Bem-vindos! Woman Art, o canal feminino do YouTube. Neste vídeo apresentamos uma seleção de obras de arte, que te conduzirão ao mundo do encanto, do sentido e do significado. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora, curta com alegria, comente com responsabilidade e compartilhe com amigos e familiares. Ative o sino, para receber a notificação, sempre que postarmos novos vídeos. É com grande prazer que apresentamos a pintora britânica Emma Sandys, que viveu entre 1843 e 1877. Seus trabalhos eram principalmente retratos em óleo e giz de crianças e mulheres jovens, muitas vezes em roupas de época ou medievais, contra fundos de flores coloridas. Tematizamos o trabalho de Sandys por ternura, como sinônimo de sensibilidade, delicadeza, suavidade e afeto. Na continuidade da apresentação, esta fabulosa seleção poderá abrir a tua alma para entrar no mundo da criatividade, da existência, do poder revelador das cores do corpo, do som da alma e do olor do bálsamo no espírito das luzes. A continuidade da apresentação, esta fabulosa seleção poderá abrir a tua alma e do olor do bálsamo no espírito das luzes. A continuidade da apresentação, esta fabulosa seleção poderá abrir a tua alma e do olor do bálsamo no espírito das luzes. A continuidade da apresentação, esta fabulosa seleção poderá abrir a tua alma e do olor do bálsamo no espírito das luzes. A continuidade da apresentação, esta fabulosa seleção poderá abrir a tua alma e do olor do bálsamo no espírito das luzes. A continuidade da apresentação, esta fabulosa seleção poderá abrir a tua alma e do olor com Deus. Amém. Amém. Amém.